Vida, achi isso não é amor Será só uma geração? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo sem vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo sem vão? Será que é tudo sem vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo sem vão? 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 É tudo sem vão? Será que é tudo sem vão? 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 É tudo sem vão?